A Portaria Interministerial das Pastas do Meio Ambiente e de Minas e Energia, publicada nesta terça-feira, disciplina a eliminação controlada de PCBs, as bifenilas policloradas. O documento também aprova o Manual de Gestão de PCB para Equipamentos Elétricos e implementa o Sistema Inventário Nacional de PCB. O Manual de Gestão visa descrever as características e os riscos das PCBs, além do histórico do gerenciamento desta substância no Brasil. Também são fornecidas orientações para a elaboração do inventário, manuseio, acondicionamento, rotulagem, armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, bem como procedimentos para equipamentos em operação. Segundo o governo federal, apesar de as bifenilas policloradas nunca terem sido fabricadas no Brasil, estima-se que o país importou de 14 a 26 mil toneladas de fluidos PCBs, o que corresponde de 1% a 2% da produção mundial. O gerenciamento e a regulamentação de PCBs são tratados no país desde 1981. Porém, foi a Lei de Número 14.250, de novembro de 2021, que dispõe sobre a eliminação controlada de PCBs, que criou um marco regulatório sobre o tema. O Manual de Gestão e o Sistema Inventário BCB podem ser acessados no site do Ministério do Meio Ambiente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.